Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, como de costume, meus amigos, a minha análise de Stellar Blade sai no horário totalmente diferente de todos. Por que eu faço isso? Muito simples. Vocês vão ser bombardeados por análise de diversos canais. Para que não se torne maçante ver uma análise de diversos jogos, quer dizer, do mesmo jogo em diversos canais, eu acho mais divertido trazer em uma outra hora, pra que dessa forma vocês possam aproveitar tudo o que eu tenho a dizer sobre Stellar Blade. Que é um excelente jogo, já falo de início. Mas, como todo game, ele não é perfeito. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, do que eu achei do game, como que foi a minha experiência, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Primeiro ponto que eu acho que vale muito a pena falar sobre Stellar Blade é justamente sobre a narrativa, sobre o background da história. O game se passa em um futuro pós-apocalíptico distópico, né? Onde você tem um planeta devastado, totalmente destruído, que foi dominado pelos nativas, né? Ou então, neitivas. A nossa personagem, Iva, Ivi, pertence a um esquadrão que é responsável por eliminar esses neitivas. Para quem sabe, um dia, talvez, voltar a repopular esse planeta. É muito bonita a história. É bem interessante quando você tem as cutscenes, que são maravilhosas. Você vê que eles fizeram algo de tamanho global, realmente. Porque uma coisa que sempre me incomodou em vários jogos que ainda envolvem temas de destruição planetária é que parece que você toca somente a superfície, né? Em Stellar Blade, não. Você tem uma dimensão total do que aconteceu com o planeta e de quão grandioso é. E que você vai ter que ralar pra caramba para conseguir esse planeta de volta, né? A personagem Ivi, no caso, por mais que se pareça com a baioneta, em geral, ela não tem aquele carisma que a baioneta tem, né? Ela é muito mais séria, melancólica em alguns momentos e até mesmo insegura, já que ela não é a autoproclamada bicha mais fodona que existe naquele planeta. Não, ela não é. A baioneta, no caso, em diversos momentos, é bem canastrona. A Ivi, em alguns momentos, vai parecer ser bem mais apática, mais tranquila. Então, aquele colam, aquela roupa, né? O traje nu, traje pele, que passa a imagem de que a gente teria uma mulher maluca, talvez, né? E cheia de autoestima, não é 100% verdade. É só a capa do livro, o que eu achei muito legal, né? Inclusive, eu vou citar algo. A baioneta, na minha opinião, é muito mais hipersexualizada do que a Ivi. A Ivi, é claro, ela tem aquele traje, ok? E, em alguns momentos, você vai ver a física fazendo com que uma má balance. Mas, no geral, você não tem aqueles hiperfocos que a gente tinha em baioneta, onde ela ia dar uma pirueta, a gente tinha quase que um zoom na tabaca, tá ligado? Então, eu acho que foram até muito injustos com a Ivi nesse ponto. Quiseram julgar demais antes de ver o produto final e, na verdade, não achei ela tão hipersexualizada. E, no final das contas, também, eu achei ela muito mais humana do que vários outros trabalhos recentes que envolvem mulheres como protagonistas, né? O combate é o estilo hack and slash clássico, né? Porém, não é 100% igual a outros jogos do gênero. Por quê? Porque ele vai ter um parry, ele vai ter um dodge, a esquiva, eu achei ela bem precisa em alguns momentos até você se acostumar, porque ela não é igual a de outros games, você tem que ser um pouco mais objetivo pra conseguir acertar, né? O time da esquiva. Mas, é um combate, caras, que você vai conseguindo vários upgrades ao longo da sua jogatina. E isso daí vai facilitar você na hora de conseguir, né, sair daquela mesmice. Como assim? Muito simples. Para que o jogo não se torne 100% repetitivo, onde você só aperta o mesmo botão sempre, esses upgrades vão fazer com que você, conforme o tempo vai passando, consiga melhorar a sua personagem e, consequentemente, vai conseguir ter um combate mais divertido que não vai ficar cansativo, né? A gente percebe também que houve uma grande ênfase na dificuldade. Por quê? O jogo, guys, na dificuldade normal, que é a dificuldade mais alta quando você vai jogar a primeira vez, é bem alta, viu? É bem alta. O jogo não é fácil. E ouso dizer que é mais difícil quando você está andando pelo mapa do que nas boss fights. A maioria das boss fights eu consegui passar de primeira, algumas eu tive que passar de segunda, mas eu me incomodei bastante mesmo, foi com os momentos em que eu tive que enfrentar inimigos aleatórios no mapa, com pouca cura, com um personagem mais fraquinho naquele momento. Então, no começo, a dificuldade é bem alta. Conforme você vai avançando, você consegue duas habilidades passivas ali que vão te ajudar bastante, que é sobre esquiva e dodge. Elas ajudam a você ter mais tempo para dar... Perdão, esquiva, dodge e parry, né? No caso. Que ela ajuda você a ter mais tempo para dar o parry, ajuda você a ter mais tempo para esquivar, sabe? Mas, para quem tiver ainda o problema de falar, então, depois da metade do jogo ele vai ficar fácil, no final, ele volta a ser um pandemônio. Ele volta a ficar bem difícil. Isso daí foi algo interessante que eles fizeram, né? Conforme você vai avançando, você vai parecendo ficar fácil, mas aí eles mostram para ti que não, não está fácil, não. Lembrando que ele tem o modo fácil, né? Para você jogar. E no modo fácil, o jogo fica bem, bem, bem mais fácil. Inclusive, parece que o tempo até dá uma paradinha para você conseguir desviar de alguns ataques e fazer o seu dodge, tá? Então, essa daí é a minha opinião sobre a dificuldade. Não é um jogo fácil, mas que você pode facilitá-lo caso você queira. Os mapas, meus amigos, são belíssimos. Porém, principalmente os mapas abertos, né? Eles são bem repetitivos. Existem dois mapas abertos que você vai acessar primeiro um e, posterior a isso, você vai liberar a outra área que são extremamente iguais. E isso daí acaba ficando um pouco chato porque você percebe que eles deram um talento muito maior nos mapas lineares. Porque, sim, o Sailor Blade tem mapas lineares também. Ele é um mix dos dois, sabe? Os mapas lineares são muito mais ricos em detalhes, são muito mais bonitos. Parece que foram feitos com muito mais amor, sabe? Com muito mais cuidado. Os mapas abertos, eles, em alguns momentos, eles são chatos, sabe? Sabe aquele efeito que Death Stranding te dava em alguns momentos de ser super cansativo aquele mapa? Então, esse mapa do Sailor Blade traz um pouco essa sensação. Porém, em menor alcance, sabe? Então, muitas pessoas eu acho que vão ficar um pouco boladas com o tamanho desses mapas e também com a repetição. Repetição de inimigos, repetição de cenários, repetição massiva mesmo nos dois mapas abertos que eu citei. Agora, quanto a tempo de gameplay, meus amigos, eu achei bem satisfatória, viu? 25 horas de gameplay, eu acho que é um tempo justo para zerar esse jogo. Se fosse mais rápido, talvez não justificasse o dinheiro. Se fosse mais demorado, talvez se tornasse ainda mais cansativo. Então, eu achei bem interessante, né? É que eles conseguiram manter um tempo de gameplay que não tornou o game chato. E isso daí é algo que algumas empresas têm falhado nos tempos de hoje, fazendo jogos super longos, né? Mas agora, bora falar dos tempos... Perdão. Bora falar dos pontos super negativos, ou pontos negativos, né? Caras, ele pode parecer meio chato e repetitivo. Esse daí eu acho que é o principal ponto negativo do game. Porque como eu disse, em determinados momentos vocês vão repetir coisas que vocês fizeram. Inimigos serão repetidos. Inimigos que estão ali no começo do game vão retornar no final do game. Então, você acaba achando até mesmo as boss fights um pouco repetitivas, já que esses nativas são muito parecidos um com o outro em determinados momentos, entende? Então, esses pontos podem parecer meio chato. Não estou dizendo que o jogo é chato. Mas para aqueles que são um pouco mais exigentes, pode parecer algo que desagrade. Outra coisa que a gente tem que citar é o final do game. Quando você chega no final do game, tu não vai poder mais voltar. Como assim? Exato. Ele até te avisa, ó, a partir desse momento você não pode retornar, tá ok? Beleza. Tu dá ok. O grande problema é que quando você zera, se você tentar retornar, você vai retornar ali, de frente para a boss fight final. E você não tem como dar um fast travel para outras áreas. Então, isso daí eu achei uma grande burrice. Uma péssima sacada deles. Por que eles não permitiram, depois que a gente enfrentasse o boss fight final, a gente voltar para fazer outras coisas que a gente deixou para trás? Se a gente deu um morro chato, se a gente pegou e acelerou, né, nossa gameplay? Por que eles não permitem? Isso eu achei uma grande burrice. Não concordo de jeito nenhum. Então, tu zera e tenta jogar de novo e tu volta para o final boss. É exatamente isso. Achei uma péssima escolha dos desenvolvedores terem feito isso, né? No geral, meus amigos, olha, vou falar aqui o que eu achei de Stellar Blade. É um ótimo hack and slash. Ele é tão bom que me fez, assim que eu terminei de jogar, baixar no meu Steam Deck vários hack and slash para eu começar a jogar de novo. E hack and slash antigos, que eu já havia jogado e que eu tinha vontade de rejogar. Aí eu peguei e falei, baixei Star Wars Force Unleashed 1 e 2. Baixei o Metal Gear Rising. Baixei um monte de hack and slash. Porque eu tô louco para ficar jogando hack and slash agora. O Stellar Blade me fez voltar a querer jogar hack and slash. Um gênero que eu acho que já tinha bastante tempo que eu não ficava jogando durante muito tempo, sabe? Então, isso daí mostra que o game, ele é bom. A história, eu achei ela boa. Não é algo mirabolante, mas ela é boa. Então, se eu fosse citar se vale a pena em Stellar Blade, para quem gosta do gênero hack and slash, eu acho que vale bastante a pena. Vocês vão se divertir bastante. O jogo, ele tem gráficos belíssimos. A gameplay parece que foi cuidadosamente bem feita, sabe? O que pode incomodar em alguns momentos é justamente essa repetição que vai ocorrer quando você estiver mais avançado no jogo, sabe? Tirando isso, eu falo que esse jogo, ele é grande candidato a ser um dos games que vão sim, vão sim ser aclamados para os próximos anos. Se pode ser GOAT esse ano, acho que não. Acho que isso daí já seria demais. Por que eu falo isso? Porque ele não tem algumas características que um GOAT acaba tendo. E quais são essas características? Principalmente são inovações. Ele não tem grandes inovações. Mas, ouso dizer que talvez ele possa concorrer e ganhar melhor jogo de ação do ano facilmente, porque até o momento ele é o maior jogo de ação que foi lançado em 2024. Comentem aí coisas da chatar respeito a tudo. Essa é só a minha opinião. Quero saber a de vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou do blog, aquele abraço e fui! Tchau!